Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snegger, falando para mais um vídeo. Uma sexta-feira, vamos aí com mais uma sexta-feira de perguntas e respostas aqui no canal. Este questionário de perguntas e respostas, ele é colocado lá na comunidade do canal. Onde que é a comunidade, Diogo? Você clica aí no ícone do canal, aí lá em cima no cantinho vai estar escrito lá guia, comunidade. Às vezes eu faço algumas postagens, alguns convites e temos lá algumas interações, né? Que vocês aí que são inscritos querem às vezes interagir com o canal, lá sempre aí tem algumas postagens de algumas plantas e algumas enquetes também. Então essas perguntas para serem colocadas na sexta-feira, é lá que vão ser postadas, beleza? E hoje nós temos aí nove questões para poder responder e vamos aí para a primeira. Vamos aqui para a pergunta do Reginaldo Rocha. Boa tarde, Diogo. A melhor época para fazer uma poda severa trazendo os galhos para trás e uma de esfolia geral em nativas e frutíferas é no final do inverno? Uma de esfolia geral e uma poda severa, né? Vamos mudar esse nome para poda drástica ao invés de poda severa. Eu não sei assim se tem alguma coisa diferente nesse aspecto, né? Poda drástica ou poda severa. Final do inverno é uma época boa para poder fazer uma desfolia total e uma poda drástica na minha planta? Se falar assim de uma maneira geral, sim, é a melhor época para poder fazer uma poda drástica em qualquer planta. final do mês de agosto. Geralmente no finalzinho do mês de agosto é onde está terminando o inverno e as plantas estão começando a abrir um olho, né? No inverno, o que acontece? No inverno as plantas dormem, entre aspas, dormem. Eu falo tanto entre aspas no canal, né galera? Por que que às vezes eu tenho essa questão de ficar falando entre aspas no canal? Por que entre aspas quer dizer que é uma coisa subjetiva, ok? Quando eu falo entre aspas é uma coisa que tem aí algumas entrelinhas nisso aí. Por que eu gosto muito de falar bem explicado, dando a entender muito bem. Por que? Porque existem muitas e muitas informações pela internet, muitas pessoas que gostam de ensinar, tal, 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 tal. Então eu tenho que dar essa aspas devido a algumas entrelinhas que existem aí. Porque eu não posso assim simplesmente falar é isso, porque não existe. Mas voltemos para a pergunta. No finalzinho do mês de agosto é a melhor época para a gente poder fazer essas podas drásticas, sim. Porque as plantas durante o inverno dormem, entre aspas, né? Algumas dormem com o olho aberto, principalmente nas resiões mais quentes. Mas todas de certa maneira dormem e tem o seu metabolismo diferente durante essa época. E no finalzinho do mês de agosto ela começa a abrir um olho, abre o outro devagarzinho. Então a poda drástica nessa época vai ter um despertar melhor. Agora a desfolia nessa época é boa também. Agora a desfolia depende muito do seu porquê, né? Por que a desfolia? Tem um vídeo no canal muito bom e muito completo sobre desfolia. Ele se chama Desfolia Quando e Porquê. Vale muito a pena ver esse vídeo. Coloca na busca do YouTube. Desfolia Quando e Porquê Bonsai Sul de Minas. Que você vai ver que vídeo interessante. Onde eu falo sobre vários aspectos de quando e de porquê fazer a desfolia. Mas final do inverno é a melhor época para podas drásticas e para desfolia também. Depende deste porquê da desfolia, tá? Porque tipo você vai fazer uma poda severa, não vai ter folha para tirar, né? Agora se for uma árvore que você vai só tirar a folha, para que você vai tirar essa folha? Então, geralmente no final do inverno é uma época que talvez a gente possa fazer uma desfolia para fazer um renovamento das folhas. Por exemplo, plantas caducas que não se caducaram direito, que não perderam as suas folhas direito durante esse inverno. No inverno, depois que a planta passa por esse período, ela fica com as folhas feias. Então pode ser uma boa época para a gente fazer essa desfolia para as folhas virem novas. Pode ser feita também uma desfolia para um aumento de ramificação, tudo isso. Mas vale a pena ver o vídeo sobre desfolia, desfolia quando e porquê, coloca na busca do YouTube. Vamos aí para a nossa próxima questão. Alex C.S. Alves Vou tentar, Alex, responder essa pergunta sua. Vamos ver se eu vou conseguir falar alguma coisa. Geralmente, uma bifurcação, um galho, começa assim. Com uma primeira bifurcação, uma segunda bifurcação, uma terceira. Isso aqui é uma regrinha básica para quem está aprendendo, ok? A minha primeira bifurcação, ela vai ser mais longa. A minha segunda um pouco mais curta e a minha terceira um pouco mais curta. Eu posso ter uma quarta bifurcação? Se eu quiser, posso. Mas vamos ficar só nessa primeira, segunda e terceira para a gente poder entender isso que eu estou falando. Questão da harmonia. A distância que vai ter esses entre nós, isso vai depender muito do tamanho da sua planta também. Por exemplo, a distância deste primeiro galho, a distância desse segundo. Mas, no mais, falando assim de maneira rápida, né? Primeira, segunda, terceira bifurcação. Vamos fazer mais bonito, né? Vamos tentar fazer mais bonitinho. Tem aqui meu galho saindo. Isso aqui é o tronco da minha árvore, tá, galera? É o tronco. E nós estamos vendo o patamar de cima aqui. Então, eu tenho uma distância aqui com uma primeira bifurcação. Essa primeira bifurcação, ela vai precisar ser mais curta um pouco do que este galho que sai do tronco da minha planta. A minha segunda, ela vai precisar ser um pouco mais curta. E a minha terceira, um pouco mais curta também. Isso vai me dar harmonia. Agora, se eu tenho aqui um galho, vamos dizer que é outro tronco aqui em cima, né? E este meu galhinho sai aqui curtinho. E, de repente, aqui eu tenho uma bifurcação longa. E, de repente, eu faço uma bifurcação curta com uma bifurcação longa. E outra bifurcação curta. E outra bifurcação mais longa. Funciona, Diogo? Funciona também. Mas aí vai precisar aqui do quê? Uma aramagem. E vai ficar uma coisa bem engraçada de se ver, né? Temos no canal aí um vídeo que explica muito bem, mas muito bem mesmo, sobre essas questões de ramificação. Coloca na busca do YouTube, como criar ramificações ou então ramificações bonsais sul de Minas. Eu estou segurando uma ervinha, se mostrando uma triangulação. Vale a pena ver. Não sei se eu consegui atingir o alvo da sua pergunta aí, mas eu tentei. Além dos adubos que a gente compra em casa, quais podemos preparar para as nossas plantas futuros bonsais? Abraço fraterno, professor. Minha amiga Ângela! Como é que está o batidão da violinha aí nesse Ceará, Ângela? Em casa, quais adubos a gente pode usar, além dos adubos que a gente compra? Galera, muitas dessas perguntas que às vezes vocês estão fazendo, eu sempre vou responder que tem um vídeo no canal a respeito. E sobre essa questão de adubo, nós temos aqui no canal, não só um vídeo, mas uma playlist sobre adubos orgânicos, com várias dicas de se fazer adubo. Agora, o que a gente tem em casa que pode ser usado como adubo? Temos muitos vídeos no canal falando dessa questão de ciclar, temos alguns vídeos falando sobre a borra de café, como ciclar essa borra de café e transformá-la em adubo. Eu preciso preparar um vídeo sobre estercos, estercos de gado, que também é uma coisa que as pessoas têm muito, principalmente quem mora no interior ou qualquer outro tipo de esterco, pode ser usado também. Mas é sempre bom nós ciclarmos estes produtos para poder utilizar. Agora, adubos que temos em casa? Eu acredito que para falar para você, Angela, diretamente, que temos em casa o que eu tenho na minha casa. Eu sempre penso o que eu tenho na minha casa seria a borra de café, mas que precisa ser ciclada, sem colocar diretamente. Eu tenho muito acesso aqui a esterco de gado, mas eu não uso esterco de gado, porque para mim é inviável. Por que, galera? Acontece uma coisa também. Acontece muitas vezes que queremos usar tudo, mas nós precisamos experimentar e ir ficando com aquilo que vai dando certo. E temos também, para não perder o costume, uma playlist no canal que fala sobre adubação, sobre essa questão da diferença da adubação das plantas que estão em treinamento, das mudas, das plantas que já estão prontas. Existe essa diferença de adubação, como por exemplo, plantas prontas já em vaso, eu sempre dou preferência para os adubos orgânicos, porque eu não vou perder os entre nós, minha planta vai permanecer verdinha, não vou ter ganhos de entre nós gigantes e nem folhas gigantes, porque os adubos orgânicos não têm uma carga muito grande de nitrogênio. Então, eu fugi do assunto que a Angela me falou. O que eu tenho em casa que pode usar? Eu acredito que seria isso. Se eu falasse que eu tenho uma coisa em casa que eu posso usar, seria a borra de café. Mas tudo pode ser transformado em adubo. Temos o vídeo no canal da casca de banana, temos o vídeo de como fazer bocache. Seria, eu acho, que isso aí que eu poderia falar para você. Se alguém tiver mais alguma sugestão do que se possa ser usado como adubo, pode deixar aí nos comentários também. Diogo, será que ao invés de usar cera de abelha, eu poderia usar cera de carnaúba? Usam muito para dar acabamento e impermeabilizar madeira. Muito bem, Fernanda. Será que eu posso usar cera de carnaúba? Olha, eu desconheço a cera de carnaúba. Eu não sei se você já teve experiência com a cera de abelha ou com a parafina. Temos os dois vídeos no canal também. Como usar a cera de abelha e como usar a parafina. Ambos são derretidos e colocados como pincel. Eu não sei como que é essa cera de carnaúba. Você precisa ver o seguinte. Essa cera de carnaúba tem algum aditivo químico? Se tiver algum aditivo químico, já pode descartar. Esse aditivo químico que eu falo é alguma coisa no sentido de solvente. Se tiver algum solvente, já pode descartar que não vai dar certo. E qualquer tipo de produto que nós passemos, tem uma pessoa que falou para mim uma questão de batida de pedra. Eu nunca usei também, mas eu achei interessante essa questão da batida de pedra. Porque quando nós colocamos a pasta cicatrizante, alguma coisa para cicatrizar, ao mesmo tempo que aquilo vai ficar ali na ferida, na madeira, vai proteger de umidade, vai proteger de entrar a umidade. Mas quando a planta começa a criar ali seu lábio de cicatrização, precisa começar a expulsar aquela cera daquele local. Vou mostrar para vocês ali. Dá uma olhada aqui nessa cicatriz. Vamos vê-la bem de pertinho. Focou. Essa aqui é cera de abelha. Está vendo? Ela vai se fechando. À medida que esses lábios aqui vão chegando para a beirada, vai se fechando, ele vai retirando essa cera e vai se fechando. Ou seja, se for algo duro, não vai haver essa retirada. É muito pelo contrário. Às vezes a casca vai crescer por cima ou vai impedir essa casquinha aqui de ir andando e fechando essa cicatriz. Eu acho que tem até mais uma outra aqui também, bem grande, que lá vai se fechando também com o uso da cera. Está vendo aqui? Depois que eu conheci a cera de abelha, eu nunca mais quis trocar assim por outra coisa, porque eu vi uma eficácia muito grande, mas muito grande mesmo nisso, ok? Agora nada impede de testar as outras coisas. Eu testei a parafina também. Parafina é o quê? É a vela, né? Tem vídeo no canal também. A gente pega a vela e derrete como se fosse a cera de abelha e se utiliza isso, beleza? Agora a cera de carnaúba, nada impede a gente testar outras coisas. Pode ser que seja bom. Então eu aconselho você a testar. Agora se você constatar que existe algum tipo de solvente nesta cera, ou se você passar ela, você vê que depois ela vai sair com a rega, ou se durante o sol quente ela vai se derreter e escorrer, tudo isso aí precisa ser visto. É interessante a gente assim, sempre buscar coisas que estão ao nosso alcance, que a gente possa usar, né? É interessante isso. Mas faça o teste aí. Se você gostar, você compartilha conosco também. Minha dúvida é de como trazer para dentro os patamares dos juníperos. Tem um aqui que os galhos são muito longos e acaba ficando muito estranho. E eu não tenho aqui no momento nenhum junípero grande para estar mostrando para você alguma coisa nessa questão de trabalhar uma planta maior. Mas eu vou tentar mostrar através desse aqui. Eu tenho aqui este galho cheio de brutos. Vamos supor, quero trazer para trás, eu vou fazer uma poda aqui. Uma poda severa, ficando com essas brotações aqui. E isso vai estimular o quê? Vai estimular esses outros brutos aqui atrás a crescerem também. Deixa eu ver aqui, mais um. Veja aqui como esse aqui também está cumpridão. Se eu quero fazer, trazer isso aqui para trás, eu preciso fazer uma poda. Eu posso fazer uma poda aqui, ó. E partir somente com esse aqui para frente. Vai estar estimulando o crescimento aqui. Vai estar estimulando o crescimento aqui. E existe também a técnica guri-guri, né? Que é que a gente passa um arame nessa planta aqui e faz uma aramagem de cobrinha, né? A gente faz uma cobrinha aqui e compacta tudo isso aqui para trás novamente, fazendo esse zigue-zague. Então a gente vai estar trazendo para trás esses galhos novamente. É uma maneira mais rápida que eu posso estar passando para você essa informação nesse quadro. Olá, Diogo. Devemos sempre molhar as folhas durante a rega? Obrigado. Salve, Luiz! Molhar as folhas. Não existe necessidade de molhar as folhas durante a rega. As árvores da natureza mesmo, elas só molham as folhas quando chove, né? Agora nós devemos molhar as folhas quando? Por exemplo, cheguei em casa para regar minhas plantas. Sabe aquela planta que às vezes passou um pouquinho de sede, que as folhas murcharam, né? As folhas fazem assim, ó. Que está com aquelas pontinhas caídas. É interessante quando a gente for fazer a rega, né? A gente molhar as folhas quando a planta passou por esse estresse hídrico. Outra questão também. Quando não molhar as folhas em plantas que produzem flores e quando estão em floração, é interessante nós não molharmos essas flores. Para quê? Não percamos essas flores mais rápido e essas flores também que vão se transformar em frutos, né? Não se estraguem facilmente. Então, quando a minha planta está em floração e essas flores vão se transformar em frutos, é interessante eu não ficar regando ali com a mangueira, né? A água às vezes chega ali com o jato mais forte, pode quebrar as folhas, pode atrapalhar a fecundação dessas flores também. Plantas como caliandra também é interessante nós não molharmos as flores, porque molhando as flores elas vão se estragar muito mais rápido. Agora, não é uma coisa assim que a gente deva se preocupar também. Ah, não posso molhar as folhas, não posso molhar as flores. Flores devemos ter este cuidado a mais. E essas plantas devem ser assim, cuidadas de maneira separada, quando estão na beleza de sua floração. Mas, se molhar ou não molhar, não vai fazer muita diferença no cultivo. Beleza pura? Espere aí ter conseguido sanar a sua dúvida um pouquinho. Quer dizer, não precisamos nos preocupar com essa questão de molhar ou não. Algumas pessoas têm a sua rega automatizada, fica aquele monte de chuveirinha lá em cima, essas folhas são molhadas todo dia. Rony Elson Ferreira, boa noite Diogo, galho de seriça da espessura de uma caneta Bic, pega de estaquia ou é melhor a alporquia? Salve Rony Elson! Rony Elson, a seriça pega de estaca de qualquer grossura. Pega da estaca da grossura do meu dedão, pega da estata da grossura do meu polegar. Agora, essa questão de alporquia ou não, a alporquia, na realidade, a alporquia é uma estaca que a gente faz enquanto a planta ainda está ali. A alporquia funciona muito bem, a diferença é que você vai sair dali já com uma muda enraizada. Agora a estaquia, você vai podar e vai colocá-la na areia. Eu aconselho, principalmente se for seriça foétida, ou alguma outra seriça, vai pegar tranquilamente por estaquia. Você pode fazer essa estaquia e pode depois também voltar com um retorno dizendo se funcionou ou não, mas pega de estaca de qualquer grossura. Boa noite, Diogo. Eu tenho um pé de jabuticaba híbrida. E desse que eu comprei, ele não está querendo sair, ele não enraíza. Eu fiz uma poda bem drástica, ele respondeu bem. Mas, sempre as folhas começam a secar ou caem. Eu já fiz muitas coisas e não está dando resposta. Me ajuda, por favor. Seus vídeos são os melhores, sou muito seu fã. Olá, Renner! Renner, domingo vai ter um vídeo muito bom, eu acredito que vai ser este domingo agora, sobre como acordar essas plantas que estão com essa falta de energia, para poder vir essas brotações. Isso acontece muito com jabuticaba, isso que você está comentando aí. Tem muitos fatores, muitos fatores que podem estar influenciando. Um dos fatores é, você já falou que fez muita coisa, talvez esse fazer muita coisa com essa jabuticaba pode ser uma causa disso. Por exemplo, tem gente que vai lá, faz uma poda drástica, carca adubo na planta, a planta não respondeu, mais um cadinho de adubo, aí vai lá, coloca um outro adubo para ver se responde. Não estou dizendo que é o seu caso, são coisas que acontecem. Então, a planta acaba que vai ficando intoxicada, ela não vai conseguir metabolizar tudo isso. Ou então, às vezes, igual, vai lá, faz uma poda drástica, faz um transplante, a planta não se recuperou, vai lá e coloca adubo. Acontece muito essas intoxicações com esse excesso de intervenção. Quando fazemos uma drástica, primeiro ponto, a planta sempre precisa estar saudável, muito saudável para receber uma poda drástica. Por exemplo, peguei uma planta, trouxe ela para casa, essa muda pode ter sido comprada. A minha planta está saudável, está com as folhas verdinhas, emitindo brotações? Se não, eu preciso fazer uma adubação, talvez fazer um transplante primeiro, para ela se estabelecer e depois fazer essa poda drástica. A não ser que a pessoa não liga, né? Ah, fiz a poda drástica, fiz o transplante, não deu certo, descartei. Agora, se quer que dê certo, primeira coisa, saúde da planta. Mas domingo nós vamos ter um vídeo sobre essa questão de acordar as plantas que estão passando por essa adormença, essa falta de energia para voltar, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas nesse sentido. Você pode usar a própria receita deste domingo para poder ajudar neste problema. Mas falando assim, antes do vídeo, o máximo que você pode fazer é esperar. não adubar a sua planta, não fazer nada e deixá-la quietinha. Ela mesmo se organizar dentro de si para voltar para a vida. Boa tarde, Diogo. Já tentei várias estacas do Ficus variegata. Continuo tentando. Até o momento, não conseguir enraizar nem uma estaca. Olá, José. José, vou te falar uma coisa para você. Eu também já tentei fazer muitas estacas de Ficus variegata e de Ficus benjamina. Sem muito sucesso. Assim, já tentei muito, entre aspas, né? Mas já fiz. Eu realmente, eu também não consegui enraizar essas estacas, então eu não vou poder, assim, te ajudar. Agora, o Ficus retusa, sim. Ficus retusa, eu faço estacas a rodo, né? E sempre funciona. Algumas pessoas dizem que não conseguem. Mas estaca é o seguinte, eu posso, assim, dar alguns conselhos para estaca, né? A gente precisa olhar se os galhos estão realmente maduros para poder fazer estaca. Quando eu vou fazer estaca de uma planta que eu não conheço muito bem, então eu sempre pego estaca de várias grossuras, de várias partes desta planta-mãe e utilizo sempre a areia, areia pura sempre e local sombreado, abrigado da luz. E temos também a questão de épocas do ano, né? Nós precisamos fazer essa estaca também em épocas de crescimento da planta. Por exemplo, se eu for fazer estaca agora no final de outono, pode até ser que solta um broto, mas aí quando vê a minha estaca também pode morrer. Porque não é uma época de grande crescimento e desenvolvimento dessas plantas. Interessante é sempre mês de agosto, mês de setembro, que é um mês, assim, mais propício, propício para a semeadura e para a estaca, principalmente para quem não tem, assim, muita experiência. Então, meu conselho para você é o seguinte, não sei se você já tentou isso, né? Tentar galhos de várias grossuras, pegados de vários locais da planta, cortar as folhas, deixar só um quarto de folha em cada estaca que você vai fazer. Isso vai ajudar a planta a não se desidratar também. E estaca na areia. Não ficar também fazendo aquela rega, deixando aquela areia muito ensopada, é preciso tentativa. Mas eu também falo, o Ficus Benjamina e o Ficus Vareagata, eu nunca tive sucesso com estaquia. Ao porquia, sim, pega com mais facilidade. Beleza pura? E terminamos aí as nossas perguntas e respostas. Na segunda ou terça-feira vai estar sendo colocado mais uma caixa para você deixar a sua pergunta, deixar a sua dúvida, caso você queira participar deste nosso quadro de sexta-feira. Beleza pura? Nem todas as perguntas e nem todas as dúvidas, né? Talvez possa ser respondida, sim, por um quadro. Esse vídeo já ficou longo, eu estou tentando fazer, sim, fazer um vídeo mais direto, com perguntas e respostas mais diretas que consigam sanar aí dúvidas mais diretas, né? Já ficou um pouquinho longo. Mas fique atento lá na comunidade, na segunda ou terça-feira vai estar sendo colocado lá mais uma caixa para perguntas e respostas. Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, se atente ao nosso curso online, ok? Temos o nosso módulo 1, módulo 2 e temos o curso de madeira morta também. Vale muito a pena participar desses cursos, galera. 70 reais, são muitas horas de aulas, são vários vídeos muito didáticos para você abrir a mente para essa arte do bonsai. Invista em conhecimento, abraço fraterno, até o próximo vídeo. E aí